Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Vamos fazer aqui hoje um recheio delicioso, um recheio moça cremosa, bem fácil de fazer, recheio para bolo, para bolo no pote, para sobremesas. A gente vai precisar de uma caixinha de leite condensado, 395 gramas, uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Se você quiser utilizar leite condensado caseiro e creme de leite caseiro, pode usar também nessa mesma quantidade, tá bom? E para você que ainda não sabe como preparar leite condensado caseiro e creme de leite caseiro e quer aprender, eu vou deixar o link dos vídeos onde eu ensino aqui na descrição desse vídeo, tá? Nós vamos precisar aqui também de 4 colheres de sopa de leite em pó, aqui eu estou utilizando leite em pó integral e uma gema. A gema, pessoal, é necessário que você retire a película dela, tá? Se você conseguir retirar com a mão, puxando assim, ótimo. Se não, basta você passar na peneira, é só você peneirar a sua gema para retirar a película, para não ficar com aquele gosto de ovo, né? Então, vamos começar o preparo do nosso recheio, que é super fácil. Então, aqui em uma panela, antes de levar ao fogo, nós vamos misturar todos os ingredientes. Pessoal, se você gosta desse tipo de vídeo, se os vídeos do canal têm te ajudado de alguma forma, já vai clicando aí no botãozinho gostei, para você me ajudar também. o seu joinha é muito importante para o crescimento do canal. E se ainda não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho, para você ficar sempre por dentro de todas as novidades. Já vou colocar aqui também o leite em pó. Já vamos dando uma misturadinha, antes de colocar o restante dos ingredientes, que é para esse leite em pó dissolver aqui no leite condensado. Ó, misturei bem, agregou bem aqui, é o leite em pó com o leite condensado. Já vamos colocar também o creme de leite e também a gema. E agora vamos misturar bem, para depois levar ao fogo. Lori, mas por que colocar a gema? A gema, pessoal, ela é um espessante. Além dela dar uma cor para o nosso creme, para o nosso recheio, ela também vai engrossar, tá? É um espessante natural. Então, agora que misturamos bem, vamos levar ao fogo, tá? Fogo baixo, mexendo sempre, até dar o ponto. Qual é o ponto? É o ponto quando ele começa a desgrudar do fundo da panela. Eu vou mostrar para vocês. Então, agora vamos colocar aqui no fogo, deixa eu ligar aqui. Fogo baixo, e eu vou ficar aqui mexendo, constantemente, até chegar no ponto. Tem que ficar mexendo, pessoal, para não empelotar, não queimar, tá bom? Seu recheio ficar bem bonito. Quando chegar no ponto, eu volto mostrando para vocês. Ó, pessoal, o nosso recheio já está fervendo, mas ainda não está no ponto, tá? Porque, olha, quando você faz isso aqui, ó, ele não está se separando ainda, tá vendo? Então, você ainda continua mexendo mais um pouco. Então, agora aqui, pessoal, nós chegamos no ponto do nosso recheio, ó. Você faz isso aqui, ó, ele se separa, e demora um pouco mais para se juntar novamente. E quando você joga ele assim, ele não se mistura. E outro teste para você fazer, é quando você faz isso aqui com a sua panela, e ele começa a se soltar sozinho lá do fundo. Mas você fez isso aqui, ó, ele separou, demorou um pouquinho mais para se juntar, ó. Já está no ponto. Vamos desligar o fogo. E agora, com o fogo desligado, você continua mexendo, porque esse vapor que está aqui dentro ainda está cozinhando o seu recheio, para não correr o risco dele queimar. Aí você continua mexendo com o fogo desligado, até sair esse vapor que está aqui dentro. Aí agora você passa para um recipiente, cobre o seu recheio com o plástico filme, fazendo com que o plástico fique em contato com o recheio, para que não crie uma película e deixe esfriar. Então aqui, pessoal, já passei o recheio aqui para um recipiente, agora é só vir com o plástico, cobrir, e você faz assim, ó, deixa o plástico ficar encostadinho lá no recheio, para não criar aquela película. É bom você sempre fazer isso com todos os recheios que você fizer. E deixe esfriar fora da geladeira mesmo, tá? Então agora aqui, pessoal, o nosso recheio já esfriou. Ó, vou tirar o plástico daqui de cima, mostrar para vocês como ele fica, como fica a consistência. Olha. Esse foi o nosso recheio moça cremosa. É um recheio muito bom para você estar utilizando em bolos, bolo no pote e sobremesas também. Olha que delícia, gente. Então espero muito que vocês tenham gostado. Esse recheio, ele tem a durabilidade de 5 a 6 dias, tá? Conservado aí na sua geladeira. Olha só que delícia. Então é isso. Se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha para fortalecer o canal. E se ainda não está inscrito, se inscreve e ativa o sininho para ficar sempre por dentro de todas as novidades. Muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. Que tudo que você fizer para vender seja uma benção. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.